Olá! A campanha da Fraternidade deste ano nos propõe um trabalho de combate à violência em vários níveis. Vou propor o trabalho conosco mesmo, que é muito importante. Pensemos não na violência do Brasil, do mundo, da guerra. Pensemos nas nossas violências cotidianas, nos momentos de raiva ou ódio que temos em nossas casas, dentro de nossas famílias, em nossos trabalhos, em relação ao chefe, aos colegas que não agem ou pensam como nós. Pelas pessoas que acreditamos estarem nos prejudicando, por exemplo. É dessas violências cotidianas que precisamos aprender a cuidar dentro de nós mesmos. Saiba que uma pessoa que se pacifica está fazendo muito pela paz em sua casa, em sua comunidade, em sua cidade, em seu país e no mundo. A raiva intensa é uma força poderosa. Nos faz agir e às vezes nos sentimos potentes ao ficarmos raivosos. Numa briga nos sentimos fortes se formos mais fortes que nosso oponente. Mas essa briga repercute dentro e fora de nós. Esta força que se expande, faz nossa casa ficar impregnada dela por um tempo. Tempo de receio de uns e alteração de outros. Tempo de medo e represálias. Mas a vida não é tão pacífica assim. E quanto mais entramos numa competição acirrada e desumana, um conflito intenso com as pessoas que amamos, mais teremos uma guerra interna e externa se dando. Pouco paramos para refletir que estas guerras cotidianas muito contribuem com uma violência maior, que gradativamente levará alguém a perder a cabeça e a tentar contra si ou contra os demais. Tudo começa dentro de nós e as ações são consequências de sentimentos e pensamentos que não conseguimos conter e que nos levam a agir em nome deles e não por escolha consciente nossa. Nossa consciência age em nome de muitos aspectos inconscientes. Raramente um pai percebe ao ser violento com seus filhos que está reproduzindo a violência de seu próprio pai que tanto fez sofrer em sua infância. Perpetuar essa forma de relacionamento familiar vai levar de pais a filhos sucessivamente formas violentas de interação familiar que podem desequilibrar a primeira família, mas gradativamente também aos que a cercam. Pacifique você mesmo e estará pacificando o mundo inteiro. Vamos cada um de nós cuidar de nossa parte. Perdoe seus pais da infância e perdoe você mesmo. E daí aos que te cercam. Marli Terra Verde para a Rede Vida de Televisão.